oi aí pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês e eu sei né que eu estou ausente no canal há um bom tempo aí né que o trabalho eu tô trabalhando bastante aí então não tô tendo muito tempo para fazer vídeos mas para não deixar vocês sem vídeos né então eu quis fazer um pequeno vídeo mostrando um panorama assim da minha coleção de playstation 3 que eu deixei agora assim organizado no armário nessa parte aqui ó da estante né que é dedicado a playstation 3 né que como vocês estão vendo aqui ó começa daqui até aqui né e eu cheguei a 273 jogos de playstation 3 então tá sendo a minha maior coleção é tô pegando muitos jogos assim ó é dedicando bastante eu até vou fazer um vídeo de atualização de de coleção né do playstation 3 não sei se vocês quiserem ver assim um vídeo de atualização deles mas tem bastante jogo né 273 é bastante jogo é o meu objetivo com playstation 3 eu acho que é praticamente é pegar o máximo que eu puder da plataforma sabe para aproveitar o máximo dela porque é praticamente aproveitar o máximo que tem dessa geração dele né geração do playstation 3 e do xbox 360 que foi uma geração muito boa uma geração nostálgica para mim né que acho que a geração qualquer geração do playstation 3 é a geração do sétima ou sexta sétima geração né é se não me engano é a sétima geração se eu tiver enganado se eu tiver errado podem comentário podem colocar nos comentários né mas eu acho que aí sétima geração de videogames e é o objetivo assim que eu coloquei na minha cabeça né de até porque o playstation 3 é uma plataforma um pouco mais acessível né e e para conseguir os jogos né porque eu tava procurando do 360 e 360 eu tenho só isso aqui né 360 eu não tenho muitos jogos assim porque eles são um pouco menos acessíveis né então os infelizmente não são tão acessíveis assim então 360 eu não tenho muito tanto que eu junto eles com com do xbox original né mas infelizmente eu não tenho muito porque os jogos são muito mais caros do que no playstation 3 né mas o playstation 3 ele é uma plataforma mais barata de se colecionar e eu e eu recomendo né recomendo a todo mundo para colecionar no playstation 3 porque mais fácil de colecionar e para quem quer aproveitar essa geração na geração passada vale muito a pena a tome divertindo bastante começando para o playstation 3 porque tem muitos jogos aqui que realmente eu não sabia que tinha para plataforma e eu tô achando uma barata né então é isso aí pessoal é só um videozinho aqui mostrando um panorama na minha coleção de playstation 3 como é que ela tá ficando né porque acho que acho que vocês viram né que nos vídeos de aquisições eu tô pegando bastante ps3 mas é praticamente esse meu objetivo de coleção né com essa plataforma tanto eu deixei um armário dedicado eu deixei três estantes aqui ó praticamente vazias três partes da estante né três colo três assim prateleiras vazias né para adicionar mais jogos de playstation 3 quando for comprando né então é isso aí só isso aí pessoal espero que tenham gostado do nesse desse vídeo aqui mostrando o panorama aqui da coleção e até a próxima né com mais vídeos voltando aos poucos aí eu vou eu vou retomar né é que o meu computador formatou então eu não tive muito tempo para para instalar os programas né de principalmente o daí o gato game capture para para retomar lá as transmissões né do dum 3 mas eu vou retomar essas transmissões dum 3 e fazer outros vídeos também no canal né eu recentemente né é tanto que eu comprei esse jogo aqui recentemente que é o portal 2 eu recentemente né comprando o portal 2 completei minha coleção valve nos consoles né então vou mostrar essa essa vou fazer um vídeo mostrando é minha coleção valve nos videogames né então acho que vai ser legal esse vídeo talvez amanhã eu já faça esse vídeo né que aí eu vou usar tripé e tal é uma coisa bem legal vai ser um negócio bem legal né então é isso pessoal espero que tenham gostado e claro vou fazer também um vídeo da meu no game room né pra vocês né mas aí em outra oportunidade então isso aí espero que tenham gostar de ir até a próxima um